Fala pessoal, bom dia. Nosso vencedor, o Alexandre, eu falei no sorteio Alexandre Zapater, o Alexandre Zapater, e na verdade o nome correto, o sobrenome correto dele é Zapater. E ele fez um vídeo degustando a cerveja e fez uns comentários bem legais, aí eu vou colocar pra vocês, ele até comenta que agradece um projeto que eu fiz, na verdade eu fiz um esboço pra ele, pra ele fazer as cervejas dele, porque na verdade ele, só um resumo rápido, ele sofreu um acidente e ele não tem um movimento perfeito em uma das mãos, e daí como é que vai fazer cerveja com uma mão só, entendeu? É muito difícil, aí eu bolei um projeto lá, rascunhei e mandei pra ele, assistam aí, dá uma olhada, bem legal. Boa noite Rubinho, como prometido, eu falei pra você que nós iríamos gravar o vídeo, pra degustação daquela cerveja que eu acabei ganhando no seu concurso, né? De novo, agradeço, tudo o que você passou pra mim, todo o seu conhecimento, todo o apoio, né? Meu, continue divulgando essa cultura, pra que a cada dia cresce mais, tá? E agora, né, sem mais delongas, vamos experimentar. Vamos ver a carbonatação. Bem aromástica, daqui já. Tá sentindo o cheiro. Eu senti o aroma dela, ó. Olha que beleza, que beleza. Tá linda. Linda, 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 hein? Nossa. Olha esse aroma. Delícia. O que que te lembra? Alguma coisa doce. Geroma cítrico. Bem cítrico. Cítrico. Lembra que nem você fala, um toffee, né? Eu... Experimenta. Hum, vamos lá. Muito bom. Esse cítrico tá bem aparente Rubinho. Muito bom. Esse amador também tá bem, muito equilibrado. É. Uma cerveja bem equilibrada. Muito aromática. Adorei, adorei ter participado desse concurso e ter ganhado essa cerveja, viu? Nossa, muito boa. Se ela vacilar, ela vai ficar sem. Ai, ai, ai. Nem pensar. Rubinho, essa, pra mim, ó, de parabéns. Parabéns. Tá muito boa. Uma delícia. Quero aprender. Você é seu aprendiz, meu. Você é seu aprendiz. Ótico, né? Vai demorar um pouquinho ainda, porque ainda tem que preparar todo o meu processo de panelas aqui. Como você já me mandou o esquema. Agora só falta o tempo pra começar a planejar e a montagem. Viu? Hum. Ó. Essa daqui não vai dar conta, não. Legal, né? Esse casal a gente fina demais. Então vai lá. Vocês encerram. É isso aí. Valeu. Cheers. Cheers. Obrigado.